E aí pessoal, de volta aqui em mais um vídeo e saiu uma nova versão aí do Adder SX2 que agora está na sua versão Alpha 720 É só você procurar aí na Play Store, ele foi liberado, estava sendo liberado aos poucos e acredito eu que agora Todos que postam um aplicativo já devem ter recebido aí esse novo update E com esse novo update tivemos uma série de correções, dentre elas também ganho de performance Então vou listar para ti aqui o que mudou nessa nova versão Alpha 720 Isso porque foi corrigido uma mistura de cor que estava mais para o Alpha constante em dispositivos de GPU Mali Principalmente em jogos como Silent Hill 2, tivemos uma otimização de desempenho para o OpenGL Então essa é uma boa oportunidade aí, caso você esteja utilizando apenas o Vulkan, de testar também a outra API, o OpenGL Isso porque em alguns jogos, como por exemplo o Burnout 3, saiu de 30 para 45 FPS a 3 vezes de resolução em um Snapdragon 870 Lembrando que em resolução de 3 vezes o pessoal pede mais capacidade de processamento Está renderizando em resoluções maiores e consequentemente vai ter menos desempenho Só que essa nova otimização aí do OpenGL trouxe mais performance para alguns dispositivos Acredito que principalmente quem tem Snapdragon aí da série 800 vai se beneficiar mais Eu testei aqui no meu e o game do Dragon Ball, o de luta do Play 2 Ele antes, nas versões anteriores, ele estava com um desempenho bem ruim Agora, nessa versão 720, pelo menos está mantendo um FPS em 30 mais ou menos constante Antes nem chegava muito a 30 FPS e sempre dava problema de engasgos Principalmente também durante o áudio, que ficava meio lento Nessa versão mais nova, o que eu percebi é que o áudio está mais fluido Teve um ganhozinho de performance, não foi nada surpreendente Porque o meu, para quem não sabe, é um Snapdragon 662 Então é bem abaixo dos requisitos mínimos que o emulador pede para ser executado em velocidades decentes Mas eu percebi aqui um pequeno ganho de performance no jogo do Dragon Ball de luta de Play 2 Então você teste aí, veja se ganhou alguma performance e deixe seu feedback nos comentários É muito importante Além desse ganho de performance do OpenGL Tivemos umas correções de cópias e releituras na profundidade também no OpenGL Por exemplo, no jogo Shin Megai no TCI Nocturne Tivemos também uma correção de renderização para o Vulkan também em alguns jogos Como por exemplo, o Zinoseiga E foi correção, também chegou para os idiomas Dentre eles, para quem utiliza aí no chinês tradicional Foi corrigido essa opção em algumas, né? Fizeram esse fix nesse idioma aí Caso você utilize ele no chinês Então essas e outras novidades vocês ficam sabendo aqui também no canal Então se você gostou do conteúdo, deixa o like Porque isso ajuda muito, vire membro do canal Para estar recebendo novidades e vídeos exclusivos E nos vemos aí no próximo vídeo Forte abraço, valeu, falou Tchau 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 Tchau